De um lado, a CI8S da JBL, do outro, a NQ600 da AAT. E aí, qual das duas é a melhor? Quais são os prós, quais são os contras? O que as duas têm em comum? Mesma potência e praticamente o mesmo preço? Essa é uma dúvida muito comum e no final desse vídeo eu não sei se eu vou te deixar mais confuso ou vou realmente te ajudar a decidir qual a sua próxima caixa de embutir. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e eu trabalho para te ajudar nesse processo, nessa caminhada de decisão de qual o melhor home theater para a sua casa. E uma dúvida muito comum acaba sendo se você vai optar por um home theater da linha CI e geralmente você está considerando a linha CI8S porque um outro produto que compete na mesma faixa de preço é a caixa de som da linha NQ. Então aqui eu vou botar alguns detalhes das duas caixas. Fisicamente, você já está percebendo aqui que eu estou comparando a NQ6 porque o preço dela é praticamente o mesmo da CI8S e você está conseguindo aqui ter uma noção fisicamente de cada uma das caixas para depois eu ir falando um pouco mais do desempenho e no final eu vou colocar as duas caixas de som aqui para tocar para você aí então ter aí talvez uma real diferença da sonoridade das duas. Vamos lá! Se você está chegando aqui agora ou não, se você gosta desse tipo de vídeo comparativo dá um like porque eu sei que é muito importante escreve aqui embaixo outros tipos de teste que você gostaria de ver qual caixa de som contra outra caixa de som ou mesmo me dê uma sugestão de como proceder com esse tipo de teste para testar, para tentar ser um pouco mais justo. Quem também me acompanha há um pouquinho mais de tempo sabe que eu nunca fui muito a favor desse tipo de teste porque eu sei que eles não remetem à sonoridade verdadeira das caixas mas como é algo que tem sido pedido e talvez a gente fez ali alguns outros vídeos de colocar o microfone a 2, 3 metros de distância colocar a mesma música e é perceptível algumas nuances com fone de ouvido eu vou seguir um pouquinho nesse formato até a gente aprender qual que é o melhor modo de se testar as duas caixas então vamos conferir alguns detalhes primeiro da caixa de som da linha NQ6 da AT a caixa de som da linha NQ6 M100 ela é disposta com tela quadrada ou com tela redonda essa aqui eu estou com tela quadrada ela apresenta um tweeter pivotante com domo de seda de 1 polegada ambas as caixas possuem domo de seda de 1 polegada o woofer da NQ6 é um woofer de 6,5 polegadas que é fabricado em polipropileno que deixa uma estrutura ali mais rígida e que ajuda na reprodução e na antivibração da caixa principalmente quando ela está fixada no teto um lance legal é que é uma caixa de som mais curta então a distância, a altura dela ali de 8 cm possibilita qualquer tipo de instalação a resposta de frequência da caixa ela começa em 55 Hz depois vocês vão ver que a CI8 começa em 40 Hz a sensibilidade dela é uma sensibilidade de 89 dB contra uma sensibilidade de 90 dB da linha CI8 que a gente vai ler daqui a pouquinho a potência RMS especificada pelo fabricante é de 100 watts o que é uma boa potência para praticamente todos os sistemas seja de som ambiente ou de home theater do outro lado então a gente tem uma caixa de embutir quadrada com alto-falante de Kevlar de 8 polegadas um mesmo tweeter pivotante de 1 polegada com domo de seda que é a CI8S de acordo com o fabricante a caixa de som possui 100 watts RMS então as duas são equivalentes a sua sensibilidade é de 90 dB então com um pouquinho menos de potência elétrica do amplificador é uma caixa de som que chega num volume um pouquinho mais alto é uma caixa de som extremamente robusta as dimensões do produto elas são mais avantajadas mesmo afinal um alto-falante de 8 polegadas aí com uma polegada e meia a mais obrigatoriamente a carcaça já precisa ser maior né o peso também se reflete no produto tem quase o dobro do peso com 2.8 kg a CI8 é uma campeã de vendas é uma caixa de som muito versátil pra você possuir o mesmo timbre de caixas de som em todos os ambientes seja home tweeter ou som ambiente é difícil eu decidir né eu sei que é, são muito parecidas então eu vou passar talvez aqui um conceito geral de som que quem sabe vai te ajudar a definir quanto maior o alto-falante pode ser que ele tenha uma musicalidade menor e como são caixas de som muito parecidas eu vou encerrar esse vídeo depois com as duas tocando eu levo essa musicalidade pra talvez é tentar trazer algo como a caixa de som menor ela deve te trazer uma maior fidelidade de áudio então naquela situação de quem sabe montar um home tweeter mas eu quero algo com mais fidelidade a NQ6 poderia ser a tua excelente escolha eu quero algo com mais pressão sonora eu quero algo com mais corpo de som eu tenho talvez uma sala muito grande que eu preciso preencher melhor esse som pra poder subir esse volume a CI8 pode ser a tua melhor solução então é isso mesmo se for já talvez por uma definição de som ambiente uma área talvez gourmet uma área mais multi-uso a CI8 me parece ser uma caixa de som que pode ser mais adequada da família CI8, a CI8R ah, se for pra uma área mais relax uma musiquinha o teu som é mais um jazz o teu som é uma voz mais musical uma voz talvez que não vai precisar tanto desse corpo de grave no som quem sabe a NQ6 vai ser mais a tua praia legal? eu vou então agora me despedindo porque eu pego o microfone e coloco lá uns 3 metros de distância se você gostou desse tipo de vídeo e faz sentido fazer essas batalhas entre produto me escreve aqui embaixo geralmente eu tento ser parcial dessa vez é bem difícil tomar partido por uma por outra porque eu tenho às vezes muito claro pra mim que tipo de projeto que se encaixa muito bem essa caixa e tenho também que tipo de projeto que se encaixa muito bem essa outra caixa aqui legal? vamos agora pro teste enquanto eu vou me preparando aqui já vai deixando o like se você gostou do vídeo escreve aqui embaixo como eu falei se você não é inscrito se inscreve no canal eu sempre dou preferência pra responder as perguntas de quem é inscrito no canal e assim você ganha então uma certa prioridade nesse monte de pergunta que eu tento sempre resolver o problema de quem tá nessa caminhada de montar o seu som ambiente home theater vou ficando por aqui vamos agora ouvir as caixas de som até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.